Música Babi, acorda! Está na hora! Ai, bom dia, vovó! Bom dia, querida! Vormiu bem? Sim, mas... Eu sonhei com a mamãe. Ora, não se preocupe, querida. Onde quer que ela esteja, estará sempre olhando por você. Agora vamos tomar café. Reparei uma mesa de café com tudo que você gosta. Vuba, vamos! Então vamos! Vamos, vovó! Vamos! Vovó, o que é isso? Está escutando? Meu sofazinho vermelho! Que barulho é esse? Vamos ver o que está acontecendo. Bom dia, Tereza! Bom dia, Amélia! Babi, já acordada, meu bem? Já, Tereza! Amélia, está sabendo o que está acontecendo? Não! Alugaram a casa aqui do lado. Família grande, menino, tem até uma criança. Uma criança? Da sua idade, Babi! Olha, vovó, da minha idade! Que bom, Babi! Um novo amiguinho pra você! Pra quê? Um novo amiguinho? Jacarinda! Jacarinda! Eu preciso muito falar com você! Sai do armário! Oi, Jacarinda! Olha só, tem um garoto novo morando aqui na vila! Seria tão legal se ele fosse meu amigo! Ora, ora, Babi! Você é uma menina tão bonita! Qualquer um adoraria ser seu amigo! Ai, você sabe que não é bem assim! As meninas lá do colégio não pensam dessa forma! Ah, não sei por que elas não pensam assim, mas não importa! Assim que as férias acabarem, você estará em outra escola! Quanto ao garoto, para ser amiga dele, bem, basta ser você mesma! Para você ter bons amigos, precisa ser uma boa amiga! Ser uma boa amiga? Mas como? Aham! Por que não dar a ele um presente de boas-vindas? Como um bolo, por exemplo! É verdade! Um bolo! Quem não gosta de bolo? Eu não gosto de bolo! O quê? Eu só gosto de bolo de chuchu com urubu! Por ali, Osmar! Certo, certo! E depois? Depois a gente dá uma copa em meia, pega um bolo... Pô, chuchu com urubu! Como eu vou arrumar um urubu! Como eu vou fazer isso? Bom, talvez ele goste de outras coisas! É isso, Jacarinda! Quer saber? Eu vou investigar! Tchau, tchau, tchau! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A Mãe dele chama ele de senhor Agora só falta dizer que Ele não quer fazer amigos Detesto amigos Os amigos são considerados intrusos Matá-los em todos Moça, ele vai me matar Eu preciso sair daqui A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E agora já era A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Duma Amélia, mil perdões Sua neta está totalmente certa Crianças nunca devem pegar em facas Ô meu Dudu Então vocês não vão nos matar? Pode que não Mas por que nós faríamos isso? Viemos fazer um bolo É, e é um bolo de chocolate Ih, pensei que só gostasse de urubu com chuchu Qual é a graça? Babi, querida Talvez você não saiba Mas a nova vizinha Ela é atriz E faz teatro Matá Inclusive vocês devem ter ouvido Muitas coisas estranhas É porque eu e meu filhote Passamos o texto Ah, por isso que eu escutei Aquelas coisas malucas Fazem parte da minha nova peça O bolo de reposso Pensei que fosse urubu com chuchu É que na verdade acaba sendo Mas primeiro é abóbora, chouriço E até camaleão Antes que eu me esqueça Esse aqui é o meu filhotinho Dudu Muito prazer Prazer, eu sou o Babi Olha, a partir de hoje Nós vamos ser grandes amigos Você quer ser meu amigo? Claro, Babi A gente faz brincadeira que esconde De pega-pega E depois a gente ainda pode assistir A peça de teatro da minha mãe Sim, sim Mas antes vocês vão comer Um pedacinho de bolo E uma xícara de chá Olha, foi bem legal Toda essa enganação Mas quer saber? Daqui pra frente Seremos grandes amigos Ah, e também Vamos viver Grandes aventuras Hum, é também Um pedacinho de bolo Legenda Adriana Zanotto